Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal do Elson Channel Estrela no canal mais uma vez na nossa série de My Korea no W2K17 No oitavo episódio dessa série aqui e chegamos finalmente no pay per fill Onde a gente vai enfrentar o Super Cena Então vamos entrar aqui, vamos ver o card inteiro, vamos ver o que tem aqui Tá, não vou abrir o show com promo Triple Threat Match, Zack Ryder vs The Miz vs Kevin Owens Tag Team Match, Derri Young vs The Other Boys Bray Wyatt vs Alberto Del Rio Seth Rollins vs Ron Reigns, valendo o cinturão John Cena vs The Superstar, Bruno, nossa match depois do Championship match, que foda Brock Lesnar vs Randy Orton, interessante também The Ambrose vs Rusev, valendo o cinturão americano E a última match, Last Man Standing, Sami Zayn vs Dolph Ziggler Essa deveria ser a primeira luta, mas tudo bem, vamos começar na nossa match aqui Então tá aí abrindo o Payback Não esqueçam de deixar o like, que ajuda demais na divulgação Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, não perca tempo Então tá aí a abertura do Payback, Pay Per View Nosso primeiro Pay Per View, depois do nosso retorno Aqui no My Korea E hoje enfrentando o John Cena em Chicago Que foda Então tá aí o Superstar, Bruno Eita Vamos lá galera Payback E já começar aqui com o Mr. Never Give Up John Cena Mostramos um respeito por ele, na verdade ele veio mostrar um respeito Achei muito bacana na parte dele, na verdade Então tá aí, John Cena E outra parte bacana foi o Paul Rey mandando dicas Se eu quiser tirar o post do Cena, eu tenho que ganhar dele Foi isso que ele falou E é isso que a gente vai tentar fazer aqui no Payback Pay Per View John Cena vs The Superstar Bruno Nosso debut em Pay Per View Depois do nosso retorno Eita aí, nossa entrada Olha o nosso vídeo ali, que da hora Batendo no Cena no Dolph Ziggler The Superstar Bruno O povo adorou Então tá aí com a chance De beat up John Cena Novamente Lembrando que a gente fez isso No Main 90 E agora a gente vai fazer no Pay Per View Que é muito mais importante Bruno Tá pronto John Cena tá pronto O público tá pronto Pra essa match Que vai acontecer agora Então já deixa esse like Porque essa match Vai ser épica Vamos lá John Cena vs The Superstar Bruno No Payback Pay Per View Vamos lá Chain Wrestling básico aqui Cena no comando Jogou contra o Alona ali E agora com esse right hand Começou o primeiro Cena Começou Mais ágil ali Mais Ó o jogando ali O Bruno mais uma vez Tem que reverter a situação aqui Vamos lá Já vai pro back suplex Cena Um mostrando respeito Pelo outro Mas no ringue É diferente Toma esse big boot Na cara De John Cena aqui Vamos lá E agora se tapa na cara Também Tem que controlar a match Desde o começo É muito importante Isso é a parte mais importante Na minha opinião E agora é isso Que a gente não tá fazendo No momento Vamos lá Ele puxou pro close line Ele é muito mais forte que eu Isso não dá pra negar O overall dele é de 95 Meio é de 72 A gente vem pra cá Mas não desiste Hercan run Em cima de John Cena Vamos lá Vamos lá Eu quero muito impressionar o Paul Heyman Então a gente tem que ganhar essa match aqui Vamos lá Dessa vez eu tô jogando no hard Pra dificultar um pouquinho mais as coisas Vamos ver o que vai acontecer aqui Toma esse close line Então ó Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder mais vídeos desse canal Esse canal aqui Awesome Channel O juiz caiu hein O juiz caiu E agora toma esse Uh Esse chop Nossa Olha o jeito que o juiz levantou Que bizarro Agora vem pra cá Vacina Vem pra esse big Big Power bomb Pelo menos até agora Estamos dominando John Cena Shoulders up Só foi em one Vamos lá Então vamos desistir Look at that Passou ali Oh Esse Hercan run Com DDT Eu sei que tem outro nome Mas eu chamo assim E agora John Cena Totalmente dominado Será que por quanto tempo? Acho que não por muito tempo Soco nas costas Não Sem DDT Bruno dominando essa match Show ganhando Cena Contra a lona Come on Vem pra cá Não Cena reverteu também Mas revertemos mais uma vez Não dando espaço pra ele E agora mais um big boot Come on Cena You suck man Vem pra cá Mais uma vez Pelas cordas Face first Vamos lá Cena Você tem ideia Ah não Ele levanta muito rápido Não importa Bruno O que ele vai fazer ali? All planning John Cena Vamos lá Estão dominando esse negócio aqui galera E agora E agora O Go Home Driver Bits 1 2 No Não Não Ainda não Cena não desistiu Deixa eu ver uma coisa galera O objetivo da autoridade Tá 5 estrelas Eu não sei se vai ser muito possível isso Mas a gente vai tentar Vamos lá Vou jogar ali pra fora do ring Não Não deu muito certo O que eu tentei fazer ali Cena Girou ali Será o power bomb? Vamos lá Vamos lá Bruno Não perde o foco Se perder o foco Complica a situação Mas Cena Olha a força Do Super Cena Levantando Do Superstar Bruno Ah Jogando contra a lona Vai pra contagem já Não Não vai ser tão fácil assim Cena E agora Chave de perna Com vários elbows Na cabeça de Bruno Ele tira um dano Incrível Escapei do chute Vamos lá Mais uma vez Back suplex Ele tava ganhando o momento A gente tem que bloquear isso Do Cena Não mano Deverti de novo Big Booth E o Cena Come on Come on Mais um Big Booth Isso Você vai fazer não Cena Você complicou uma situação Não dá pra dar Austin Foreman daqui Vamos lá Mais um Big Booth Isso Agora vamos pra cá Get up Já vamos sentar Austin Foreman Vamos lá Austin Foreman Pra acabar Rapidamente Com essa match Olha o impacto Disso galera Na cara de John Cena Vamos lá Seu juiz One Two No Cena And two Só dois galera Só dois Bruno não acredita Nem eu Vamos colocar ele Pra fora do ring Que é mais seguro Na minha opinião Aí ele revertiu Ah Cena Você complica a minha situação Super Cena Vai pro Power Bomb Reverti socos Na cabeça de Cena Não vamos desistir Tão fácil Toma mais um Right Hand E agora Nossa Eu ia jogar ele pra fora do ring Mas não foi isso que ele fez Mas tudo bem Vamos lá Mais uma vez Vem pra cá Cena Mais um Go Home Driver Cena One Two Não De novo Vai pra ele um tempo Aqui fora Vamos lá Fica mal Cena Tô ficando nervoso Aqui Vamos fazer um negócio Aqui Vamos fazer um negócio Aqui Cena Colabora Cena Eita porra Face Force Face Force O que que isso não vai aprontar Ah não Não Ah não Cena Cena Não faça isso Cena Não 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 Tira Jospen Na mesa Caralho Get up Bruno Get up Bruno Get up Eu tô morto Tá contagem Tá em 5 Escapei Escapei Não Reverteu Meu Deus Vamos voltar pro ringue Vamos voltar pro ringue Isso Vem Big John Vem Big John Isso O DDT Eita O que aconteceu O que aconteceu Seu juiz Você tava vendo se ele tá bem É sério isso Agora It doesn't matter Não importa galera Ah não Ah vai falar que burrou Não Ah Cena Get up Cena Ah mano Que que é isso Que que é isso Reverte Não Não vai acabar assim não Cena Não vai acabar assim não Cusão Você acha que o que Hein Hein Cena Você acha que é assim Vem pra cá Alça o forro Nas suas costas Vai Vai juiz Tô ficando puto com isso One Two And No Como assim Ai caralho Cena Eu te odeio Cena Eu te odeio Cena Ah Big boot Come on Stay down Ah merda Cena Reverte de novo Big boot Calma Calma Vamos lá Vamos lá Não Stay down Stay down Stay down Cena Agora vem pra cá Vem pra cá Isso Go home driver Go home driver Cena get up Cena get up Isso Awesome form Na sua cara Awesome form Isso mesmo Vai seu juiz Conta até mil One Two And Three Is over Que vitória Importante Não foi cinco estrelas Mas meu Deus do céu Que luta complicada Mas no final The superstar Bruno Com a vitória Com seu Awesome form Pela terceira vez Em John Cena Acho que essa foi a primeira Se não me engano Mas depois Conseguimos a vitória Que foda Nossa primeira vitória Aqui Nos pay per views No pay Back Pay per view Beat up John Cena Não acabou Cena Não acabou Cena Não acabou Cena Oh peraí Calma Esse big boot Esse big boot Tudo bem Toma esse Não acabou Cena Mais um big boot Cena tá machucado Cena tá machucado Mas eu não ligo Vem pra cá Mr. Never Give Up Mais um Go home driver Get up Get up Get up Get up Awesome form It's over Vai levantar mais? Você quer mais? Então tá aí Ganhamos De John Cena No nosso debut Em pay per view No payback Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Que ajuda demais Na divulgação desse vídeo Então é isso Um abraço pra vocês E falou Tchau